Fibra Óptica Você precisa falar com vários países em todo o mundo? Fale com a Embratel. Ela tem sempre um plano de tarifa sob medida pra você falar de qualquer lugar, pra qualquer lugar. Do jeito mais econômico. A Embratel tem todas as soluções num lugar só, 100%. Só a Embratel, sua única empresa de telecomunicações. Atenção! Feche a porta para o preço alto. No mutirão Matérias de Construção, portas e janelas com desconto incrível de 20% para pagamento em dinheiro. Tudo para sua construção em 10 vezes sem juros, nos cartões Visa e Credicá, 4 vezes no Hipercard ou com cheque predatado pela financeira. O mutirão, Avenida São Martim, número 230. Fones 389-7380 e 389-7167. Incrível! Extraordinário! A Romel só vai arrumar a sua casa pro Natal com produtos de graça! Na compra deste guarda-roupa, seis portas com nove gavetas por 12 de 67,7. Você leva de graça esta cama de casal, mais esse criado mudo, dois travesseiros ortobom, mais uma colcha, um tapete e mais um relógio de parede. Tudo de graça! Na Romel só você compra o guarda-roupa e leva um quarto completo! Isso que é presente de Natal! Oi, querida. Ah, eu tô com uma dor de cabeça. Com licença, eu sou Shirley do programa de olho na Desculpa Esfarrapada. Eu estou aqui pra alertar, para ver a cidade dessa dor de cabeça. Ela só passa mal quando você chega perto? Sei não, hein? O problema não é bem enxaqueca. Que bom se tudo tivesse um controle de qualidade tão rigoroso quanto o combustível BR. Programa de olho no combustível. A garantia de qualidade dos postos BR. Que mais entende combustível no Brasil. Beauty Perfumaria e Cosméticos. A loja da beleza. Creme para pentear de Skaia, R$ 4,30. Secador Tite R$ 5.000, R$ 39,00. Beauty Perfumaria e Cosméticos. Agora com eventos para cabeleireiros. Max Center, 353-8087. Na Quarta e Cozinha, você encontra a beleza e a qualidade Delano com garantia de 5 anos. Tudo em 18 vezes sem juros com a primeira parcela só no ano que vem. Solicite o projeto personalizado. Quarta e Cozinha Delano. 356-1616. Nossas crianças estão voltando a ser crianças. O programa de erradicação do trabalho infantil já retirou mais de 700 mil crianças de trabalhos penosos e insalubres. Essas crianças estão na escola e suas famílias recebem uma renda compensatória. O governo federal está fazendo a parte dele. Faça você também a sua. Se encontrar uma criança em trabalho degradante, não seja cúmplice dessa realidade. Comunique ao Conselho Tutelar da Prefeitura que o PET vai lá. Copa Samsung de vôlei 4x4. Ao vivo de Salvador, as feras da areia numa nova e emocionante modalidade. Exclusivo, neste domingo 10 da manhã, Copa Samsung de vôlei 4x4. Oferecimento Monitores Samsung. A mais completa linha de monitores do Brasil. A mais completa linha de monitores do Brasil.